Fred Silveira já tá preparando tudo ali pra ir pra casa de alguém, né Fred? Bom dia, meu querido! Tá aí com a Cecília na delicada, tomando um cafezinho. Bom dia, Manu! Bom dia pra você de casa, exatamente. Agora eu vim te mostrar, Manu, nós estamos aqui na unidade do Jardim Goiás, esse espaço, esse ambiente maravilhoso. Eu sei que você gosta muito desses espaços, assim, abertos pra tomar o café. E aí, você pede que é jaca, Cecília? Bom dia! Bom dia, bom dia, Manu! Pé de jabuticaba. Manuela, já imaginou tomar um cafezinho no pezinho de jabuticaba, irmã? Pois é, a gente hoje veio mostrar esse espaço aqui, porque é um dos espaços que as pessoas mais gostam aqui, na delicada do Jardim Goiás. E eu tava falando pra Cecília, Cecília, mas tem prédio aqui, hein, menina? Tem, graças a Deus aqui nós estamos com a população e cada vez crescendo mais. Nossos clientes estão vindo, comprando a delicada, né, saboreando essas delícias e estão elogiando. Agora, a Cecília preparou junto com a equipe dela, nós estamos saindo daqui pra ir pra casa do telespectador pra tomar esse café. Maravilhoso, já tomei, comecei a tomar o meu aqui, na Canecona Especial de 10 anos, falando... Lembrando que esse mês, hein, né? Esse mês, esse mês, dia 18, a semana do dia 18, né? E dia 18 nós teremos o bolo gigante nas três unidades. Agora vamos ali pra mostrar a mesa que ela preparou pra gente, que hoje foi mesa de pão. Ah, não, deixa eu contar o segredo pra vocês. Ô, Manuela, na semana passada, eu entrei ao vivo com a Rainha do Pão e um monte de gente veio me perguntar nas redes sociais. Ela tava usando uma cinta, não sei o quê. Deixa eu te falar, ela fez lipo, ela botou silicone, ela tirou seis costelas. Mentira, você lavou uma roupa dessa? Ela arrumou o nariz, a boca, o queixo, o cabelo, fez implante. Mentira, mentira, mentira dela. Pessoal, deixa eu explicar, porque ela fez uma cirurgiazinha, mas já tirou, não já? Já, já tirei. Já tirou, hoje tá sem. Hoje tô sem. Pensa numa mulher que gosta de uma cirurgia. Os médicos conhecem ela tudo, né? Mas tem que fazer, né, irmã? Tem que fazer, né? Ela ficou sem graça, vai me matar depois. Ó, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, vem cá. Olha essa mesa maravilhosa. Cecília, eu tinha que falar, porque o povo me perguntou na rua, falou, rapaz, e aquela cinta? Eu falei, rapaz, ela fez uma cirurgia lá pra dar uma melhorada no negócio. Ô, Fred, o povo tá cuidando demais da vida dos outros. Essa mesa... Não, tá, e o povo é só o que faz, irmã, porque onde eu ando, o pessoal pergunta. E quando foi na segunda-feira, no sinaleiro, eu parei no sinaleiro, o rapaz de uma caminhonete falou assim, baixa o vidro aí. Aí eu baixei, ele falou assim, é, e a Cecília fez o quê? Que ela tava usando assim, então eu falei, irmão, ela fez seis lipo, ela botou cabelo, ela arrumou o dente, ela consertou o nariz, ela tirou quatro costelas, ela arrumou a unha do pé, ela fez tudo. Foi um check-up geral, pra ficar assim, ó, bonitona, ó, como é que ela tá, poderosa. Agora, a rainha tem que ficar... A rainha tem que ficar assim, né? Pra parar, tem que arrumar a meia, tem que arrumar a meia, né, irmã? Tem, tem que cuidar da gente mesmo, é verdade. Tá, 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 tá perfeito. Agora, pessoal de casa, olha essa mesa, nada que é de, como diz a minha avó, nada que é de prástico, é tudo de verdade. Tudo de verdade, olha que pães maravilhosos, cada um mais saboroso que o outro. Agora, olha esse aqui, ó, pão de vinho com ameixa seca. Pão de quê? Vinho com ameixa seca. Nossa! Se eu comer esse aí, eu paro no bafômetro? Não. E esse aqui, pão de piqui. Pão de quê? Piqui. Manuela, já viu pão de piqui? É, olha aí, ó, pão de massa de piqui. Nossa, não, tem o piqui lá dentro, mistura. Tem o creme de piqui. Isso, é o creme mais gostoso que tem. Quem gosta de piqui, né, eu gosto. E a baguete recheada. Esse aqui é pão de tomate seco. Ai, delícia. Maravilhoso esse aqui, ó. Pão de tomate, esse aí, olha que lindo. Ô, Manuela, eu sou apaixonado em pães, né? Então, assim, hoje a Cecília preparou essa mesa aqui pra mostrar também, claro, a variedade que nós temos aqui na loja, que é uma variedade muito grande. Ó a Dilça ali, ó. Mostra o Adilça ali, é cliente, né? Adilça, vem cá, deixa eu pegar aqui, ó. Eu vi você de novo, pega até os clientes aqui. Tudo bem, meu irmão? Bom dia, tudo bom? Quanto tempo que eu não te vejo, rapaz? Pô, faz um tempo em frente. Mas que conversa aleatória, né? Do nada, né? Do nada, cara. Tava fazendo uma caminhada lá. Você sempre vem aqui na Delicata? Depois da caminhada no parque, eu passo aqui e comei um pãozinho. Pra comprar o pão, vamos levar pra casa. Agora o pão aqui é bom mesmo? É ótimo. Excelente, recomendo. Rapaz, eu conheço esse caboclo aqui, tem uns 15 anos, né? Meu Deus do céu. Muitos anos, cara. Prazer em rever. Prazer é nosso. Conversas aleatórias no meio do link. É assim que funciona. Esse aqui é de quê, Cecília, ó? Carne seca. Recheada de carne seca. Ô, Manuela, escolhe aí, que o povo gosta na rua, é quando você escolhe, irmã. Não, vem cá. É um pão português. O que que tem nesse? Ah, é a massa, né? Lá, da onde? Lá, não pergunta não. Vai lá, ô, Manu. Ô, Fred. Pergunta não. Mas esses aqui não são recheados. Os que são recheados são somente esses. Sim, fala, Manu. Eu quero um recheado. Tem algum aí que tem presunto, queijo, essas coisas assim, tipo que combina com café da manhã? Ela tá... Qual que é? Essa aqui. Isso aqui é montado de sanduíche natural com elas, né? São as nossas baguetes. A produção montou... Eu não tô ouvindo ela, Fred. Não, vem cá. Deixa eu te contar um negócio. Tá ouvindo, não? Ela falou, vai lá. São as baguetes recheadas. Nossa produção produziu tudo com os recheios. Não, mas eu quero um pão recheado. Pão mesmo, aquele lá assado, recheado. Um pão... Ah, é a baguete. É dessa aqui, ó. Essa aqui. Essa é de quê? Carne seca. É, essa aqui é a baguete recheada com carne seca. Então pode ser. Essa aqui é a de frango e aquela é de tomate seca. Tomate seca, pronto. Pode ser. Qual que você quer? Frango, carne seca, tomate seca. Agora, deixa eu contar um segredo pra você. Deixa eu te contar um negócio, você não sabe. Hoje, quando eu cheguei lá na TV, a Manuela tava trocando de roupa. E aí, de longe, eu vi assim, ela tirou a camisa e ela tava trincada. Fez lipo também. Fez lipo. E foi agora, recente, aquela HD. Foi aquela HD. Eu contei seis gomis, velho. Deixa eu explicar. Não tinha isso aí que eu sei. Deixa eu explicar. Senão meu marido vai achar que eu tô ficando sem roupa na TV. Hoje, eu vim... Não, não, não. Deixa eu explicar. Eu tô de top, ó. Eu vou até mostrar no ar. É top de academia. Aí eu tava com outra blusa que não deu certo e eu troquei. Então era top por baixo, tá, gente? São Paulo vai achar, Fred. Que eu tô tirando a roupa no meio de São do Mundo. Era top por baixo. Não, não. A barriga você viu. Não, eu não vi mais nada. Eu vi a barriga trincada. Isso aí, deixa eu te contar. Não é da noite pro dia nesse negócio aí, tem cirurgia. Não tem? Ah, tá bom, viu? É uma malhação mesmo. Minha malhação na hora do almoço. Debaixo do sol de meio dia, ninguém vê, né? É, só fica falando que a gente ficou tendo cirurgia, né? É desse jeito. Aquilo ali foi aquela 3D que eu sei. Aquilo ali é um bicho mesmo. Ô, Fred, vamos parar com isso? Manu, o seguinte. Estamos saindo aqui da Delicata do Jardim Goiás. Eu vou sair agora junto com a Rainha do Pão. A gente já tá indo pra casa do telespectador. Parabenizando a equipe da Cecília aqui no Jardim Goiás. Parabéns a todos. A gente vai mostrar mais uma vez aí. Olha essa mesa maravilhosa. Parabéns a toda a equipe. E, ó, três unidades, lembrando, dez anos de história. Dez anos de história, dez anos de muita dedicação, dez anos de muito amor. Eu falei, esse mês é um mês diferente pra nós. Porque nós entendemos o que é chegar até aqui. E quem está conosco sabemos o que, sabe o que nós passamos. E a festa vai ser maravilhosa. Que benção. Nosso bolo gigante, a programação é pra 120 quilos, hein? Desafio na confeitaria. Valendo então, Manuela. Vamos lá, vamos pra casa do telespectador e vamos fazer lipo. Que nós ganhamos dinheiro pra ficar bonito. Tchau. Já que a gente faz lipo, então a gente pode comer, né? Depois faz mais lipo. Traz meu pão, hein, Fred? Não esquece. Parabéns pra Cecília. Que bacana, né, gente? A gente tem que reconhecer, realmente, a Cecília foi na garra ali e conquistou todo esse espaço.